O acidente aconteceu no trevo das rodovias MG 173 e BR 459 em Santa Rita do Sapucaí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro não teria respeitado a ordem de parada e acabou sendo atingido por um caminhão. Com o forte impacto da batida, o motorista do veículo morreu na hora. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro que deu negativo. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local.